Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal WInfo E galera, eu resolvi aqui trazer esse vídeo aqui pra mostrar a vocês como é que o jogo roda Vocês podem ver sempre quando eu vou gravar, passa um avião, né? Aí, aí, beleza galera, vamos aqui nas configurações do aplicativo Pra vocês verem que tá tudo no máximo Lembrando que isso aqui eu tô gravando com o Zucco Z2 Com o aplicativo Easy Screen Record Que é um aplicativo que puxa a memória RAM Ou seja, vamos ver como é que ele se dá com essa oscilação da memória RAM Lembrando que aqui eu tô gravando O Android que tá rodando no meu celular é a ZUI 2.5 Beta Baseada no Android Nugar Ou seja, ele tem todas as APIs que tem no novo Android Até a API Vulkan também está ativada Como vocês podem ver aqui, ó Tava tudo no máximo, cara Ó, mostrei mais uma vez, ó Tudo no máximo Tudo no máximo Vamos aqui ao jogo Mostrar a vocês como é que roda Porque eu também nunca joguei esse jogo, cara Quer dizer, nunca joguei não Joguei uma ou duas corridas, pronto Traz aqui pra vocês Pra vocês verem o quão tão bom ele roda A maestria que ele roda esse game, cara Asphalt, eu afranquei Asphalt Jogo desde o Asphalt 7 O Asphalt 8 eu joguei muito Mas eu dei uma paradinha de jogar Porque ficou muito enjoativo Um enjoadinho Sempre a mesma coisa Então eu não resolvi jogar Esse aqui até que é um pouco diferente Vamos ver que esse jogo aqui é meio doideira Ó, vocês podem ver o gráfico muito bem Todos os detalhes ele pega Sem nenhum travamento, sem nada Opa Acabatei uma carinha aqui Mano, eu gosto muito desse game, cara Tá muito louco Só é meio... Às vezes você se perde Porque é meio sem noção É tanto doideira que tá acontecendo Que é meio sem noção, tá ligado Esse sistema de tour aqui Até agora eu não entendi Como é que funciona essa porra Avião Ah lá Vocês veem barulho de avião, cara Quando eu estiver gravando um vídeo Não reparem, né Porque eu moro perto de um aeroporto, mano Já vi um passo aqui Parece que vai arrancar o telhado Ah Caramba, mano Sou muito ruim, velho Estou aqui em último Eu ainda estou em quarto Vamos Ó Detalhe na tela Sujeira na tela Tá tudo com os conformes Quase que não saí Terceiro, como? Tá vendo? O mapa é doideira, cara Você tá aqui Do nada Tá do outro lado Eu ganhei Não sabia nem o que tava acontecendo Você pode ver que O jogo roda muito fluido Sem nenhum engajo Você vê que em nenhum momento Deu uma queda de frame E ainda mais eu tô gravando Com o próprio celular Com o aplicativo Que consome memória RAM Ou seja Se o aplicativo Se o próprio jogo em si Já consome memória RAM O aplicativo come mais memória RAM ainda E tá rodando com toda a maestria possível Se eu gostei Vou jogar mais uma partida aqui Com vocês Melhor aqui, né? Próximo Jogar mais uma partida Pra aproveitar Foi bem rápido, não foi? Jogar mais um mapa Pra ver como é que ele se sai Pode ver que ele é bem rápido Olha lá Todas as cartas Ok Nova Joga só mais essa aqui, tá galera? Depois que vocês quiserem mais É, mais vídeos como esse Pra eu testar jogos aí Ou vocês me falam Qual o jogo que vocês querem com o teste Que sem nenhum compromisso Eu testo o jogo, cara Tô aqui pra isso, mano Vamos lá Relíquias antigas Assinado Vale Egito Cruz a linha de chegada Em primeira Beleza Perguntar por que eu vim testar esse jogo Por que eu escolhi esse, cara? Porque esse aqui é um jogo pesado É jogo da nova geração Tem uns gráficos mais novos Tem vários detalhes Tem sujeiras Tem várias texturas Que a gente pode testar o aplicativo à vontade Ó o caminhão, mano Cê é louco Jogo é muita dúvida Você não sabe nem o que é que tá acontecendo Chegando notificação aqui Do grupo do Zucos Z2 Brasil Tô só Começa Ah, caramba Só começa a falar comigo Logo quando eu tô jogando Mas não pode, cara Deixa eu jogar em paz Vamos, cuzão Opa Lembrando que eu tô jogando pela orientação Ah Ou seja Tô movimentando aqui uma As minhas mãos e braços, né? Só com as mãos quando é possível Só com as mãos e os braços Mostra a vocês como Tá rodando Eu jogo desse jeito aqui Qualquer jogo de corrida Menos o Nifaspeed No Limites Que ali É por toque Ó, cara Texturas O jogo tá lindo Tá fluido O Zucos Z2 realmente é um Um smartphone pra quem tá procurando Potência, cara Potência e baixo preço, né? O aplicativo que custa bem O celular que custa bem pouquinho aí Mas você joga com mais trigo Qualquer jogo, cara Vamos Primeiro É isso aí, galera Esse vídeo aqui foi um vídeo rápido Entre aspas Pra mostrar a vocês Como é que ele roda O Asphalt Extreme Depois eu vou fazer teste Com mais jogos Pra vocês Terem a certeza Que ele É o celular De alto desempenho Com menor custo Você consegue rodar Qualquer jogo aí Que você imaginar Sem nenhum problema É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Dê aquele like Não se esqueça de comentar aí Falar o próximo jogo Que você quer que eu grave Pra vocês Ferem como é que ele roda E aí, galera Um abraço Valeu Fui Fui